Bom dia, gente! Vamos lá pra semana 4? 3? A louca! É, foi pouquinha coisa, foi mais ofertas da hora, ou tudo da ofertas da hora? Tudo da ofertas da hora, beleza? Então vamos lá! Aqui foi um presente da distribuição pra nós líderes. Obrigada, Janessi, obrigada, distribuição excelência. Amo fazer parte. Umas balinhas, caneta, calendário e agenda, tá? Vamos começar com essa agenda em prática. O nosso brinde semanal, que é a fruteira. Gabi, ó, a fruteira que eu te disse. O que você acha? E aqui os produtos. Esse copo aqui eu tava louca por causa dele, mas eu não tive coragem de pegar 4. Então eu peguei 1 e os outros 3 são da consultora. Mas ele é lindo, viu? Lindo, lindo, lindo. Ele é da cor do escorredor que eu tenho de louça. Ele é da linha Aloha. Maravilhoso. Esse aqui é o Alegra, que é vermelho por fora e branco, ou rosê por dentro, eu não lembro. As Freezer Line. Acho que é Freezer Line. É, Freezer Line. Mirtilo. O Estêncio, gente, olha que graça. Ó, 2 por 19,90. Eu vou ter a pronta entrega. E o próximo agora é de flores e mais uns desenhos lá. Pra quem for querer colecionar, tá? Redondinha de açúcar. Querendo montar um kitzinho aí de redondinhas. E... Refri Box. Essa é de... Hum, um litro? Refri Box 1, tá escrito? Bom, enfim. Eu tenho a pequenininha. Deve ser assim, que a pequenininha já é 450. Ela é excelente pra estar guardando frios. A gente dá pra colocar o presunto e a mussarela no mesmo. Apesar de que eu não gosto. Mas, enfim. Eu peguei pra outros fins mesmo. Essa é minha. E uma Murano Verde. Que foi uma que veio de brinde semanal pra gente com o escorredor. Foi pouquinha coisa. Não pedi acessório. E... Tamo aí. Vamos esperar semana 4 que vai vir bem recheadona. Obrigado a todos aí pelos comentários. Pelos likes. Os que chegaram novos aí. Se inscreveram. Pra quem não se inscreveu, se inscreva. Um grande beijo pra todos. Pra minha líder Denise. Pro meu grupo Estrela Carmin. Um abraço aí pra todos que tá me dando uma força. Que a gente sabe que... Como diz a Thayane. A rapadura é doce, mas na mole não. Vamos que vamos. Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Das minhas clientes. E... Semana 4 logo tá aí. Beleza? Fiquem todos com Deus. Continuam se cuidando, gente. Que o negócio tá feio. Pelo menos aqui na minha cidade tá bem feio. E vamos se falando por aí. Um abraço pras meninas do hashtag Amigas Tapawear. Deixo o link delas sempre aí embaixo. Pra quem quiser tá acompanhando o trabalho delas também. Todas fazem vídeo. E obrigado por tudo. Deus abençoe o final de semana de vocês. Beijo. Tchau. Tchau.